Para pra pensar Porque eu já me toquei Eu te escolhi Você me escolheu Eu sei Tá escancarado Vai negar pro coração Que você tá Com sintomas de paixão É quando os olhos se caçam Em meio à multidão Quando a gente se esbarra Andando em qualquer direção Quando discretamente A gente vai perdendo o chão Vai ficando bobo Vai ficando bobo E aí já era É hora de se entregar O amor não espera Só deixa o tempo passar E fica pro coração A missão de avisar E o meu tá dando sinal E tá querendo te amar Para pra pensar Porque eu já me toquei Eu te escolhi Você me escolheu Eu sei Tá escancarado Vai negar pro coração E você tá com sintomas de paixão Que é quando os olhos se caçam Em meio à multidão Quando a gente se esbarra E a gente se esbarra Andando em qualquer direção Quando indiscretamente A gente vai perdendo o chão Vai ficando bobo Vai ficando bobo E aí já era E aí já era É hora de se entregar O amor não espera Só deixa o tempo passar E fica pro coração A missão de avisar E o meu tá dando sinal E o meu tá dando sinal E tá querendo te amar E aí já era É hora de se entregar O amor não espera Só deixa o tempo passar E fica pro coração Uma missão Uma missão Uma missão de avisar E o meu tá dando sinal E tá querendo te amar Yeah, yeah O meu tá dando sinal E tá querendo Te amar E tá querendo te amar E tá querendo te amar Yeah, yeah Yeah, yeah Amém.